Na Arena Corinthians, o tempo para recuperar os jogadores foi curto, exatamente por isso, ao invés de treinar hoje pela manhã, Tite trouxe os jogadores para o campo agora à tarde, para o último trabalho antes do Clássico. É obrigação nossa fazermos um grande jogo, ter um grande desempenho, essa exigência ocorra para os atletas. É hora de decisão, garantia de emoção.